O Trenzinho Fé O Trenzinho Ingrato que nunca mais trouxe meu bem O Trenzinho Fé O Trenzinho Fé O Trenzinho Ingrato que nunca mais trouxe meu bem Lá na estação quando o trem chegou O meu amor veio me despedir Eu fiquei tão triste porque o Trenzinho Levou meu benzinho pra longe daqui Não sei pra onde ela foi Só sei que a saudade já está demais Não sei se ela foi pra o Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande ou Minas Gerais O Trenzinho Fé O Trenzinho Fé O Trenzinho Fé O Trenzinho Ingrato que nunca mais trouxe meu bem O Trenzinho Fé O Trenzinho Ingrato que nunca mais trouxe meu bem Lá na estação quando o Trenzinho chegou O meu amor veio me despedir Eu fiquei tão triste porque o Trenzinho Eu fiquei tão triste porque o Trenzinho levou meu benzinho pra longe daqui Lá na estação quando o Trenzinho O Trenzinho Fé O Trenzinho Fé Trenzinho Ingrato que nunca mais trouxe meu bem O Trenzinho Fé O Trenzinho Fé O Trenzinho Fé